O canal Jovens de Negócios fez um vídeo relacionamentos versus sucesso As 7 tristes verdades sobre essa combinação Ele vai ter uma opinião aqui, pelo título você já viu Vai surpreender muita gente, principalmente para quem não acompanha esse tipo de conteúdo Vamos ver os argumentos dele, vamos ver aonde foi que ele pegou as informações para chegar nessa conclusão Deixa seu like e se inscreve no canal, que é sobre o mundo intelectual É muito interessante porque ele vai falar de vários assuntos que fizeram parte da minha formação Por exemplo, Iron Rand, tive a oportunidade de ler Iron Rand quando eu tinha uns 20 anos de idade Enfim, conciliar essas questões, tanto da vida pessoal, profissional É muito importante para um homem adulto, para quem quer se emancipar, sair da casa dos pais Quer dar certo em alguma profissão, ganhar dinheiro, enfim Então acompanhe esse conteúdo porque hoje nós vamos aqui aprofundar a discussão Você deve ter ouvido alguém falar que precisa abrir mão de festas, de bebida, de sair com os amigos, de relacionamentos Para conseguir ter alguma chance de ter sucesso Eu já falei isso, tá? Eu já falei Eu até me enquadro razoavelmente nesse grupo Mas a verdade é que nada disso é preto no branco, tá? Porque, às vezes, amigos que você tem podem se tornar sócios Viagens que você faça para o exterior podem acabar te dando ideias de negócio que você pode reproduzir aqui Você ir para festas pode te ajudar a desenvolver habilidades sociais Que, eventualmente, vão melhorar o seu carisma e te facilitar subir na carreira Mas, quando a gente fala de relacionamentos especificamente, a questão é um pouco mais ampla Isso para dizer o mínimo Então, nesse vídeo, eu vou te falar sete tristes verdades Que você precisa saber sobre relacionamentos antes de ter sucesso É isso aí Já mandou bem o Breno Vou dar um salve para ele aí E eu já vou te deixar para o vídeo Mas antes eu preciso falar sobre o próximo nível Que vai ser o evento que a jovem está fazendo dos dias 20, 21 e 22 de março, às 8 e 3 da noite Vai ser um evento em que você vai aprender sobre quais são as principais habilidades de mudar Não só você vai saber qual é a leção Como você também vai aprender aquilo que mais vai te preparar Para você conseguir ganhar dinheiro e não te crescer É indispensável que você participe e que você faça de novo esse dia 20, 21 e 22 de março, às 8 e 3 da noite Para você chegar no próximo nível Bom, vamos lá Primeira verdade A maior parte dos relacionamentos não contribui com o seu sucesso Tá, eu sei que eu ousado falar isso, mas me escuta Ó, a maior parte dos relacionamentos começa assim Duas pessoas se conhecem, elas começam a ficar traídas uma pela outra Aí elas começam uma relação muito cedo E aí com o tempo elas veem que elas mais ou menos gostam da companhia um do outro Mas, né, também não é aquela coisa super apaixonante que era no começo E elas continuam ficando juntas meio que por conveniência Isso acontece porque a maior parte das pessoas simplesmente não sabe o que quer E aquela coisa, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve O mesmo funciona com pessoas Se você não sabe quem você quer Qualquer pessoa que minimamente dê atenção no começo E supra a sua necessidade básica de carinho, de afeto e de amor também está valendo Eu sei que nesse momento tem centenas de homens, se não milhares que estão assistindo esse vídeo E estão num relacionamento em que provavelmente vocês estão procurando alguma forma de sair dele E a gente se sente mal com isso, né? Porque é quase como se a gente tentasse entender a causa desse problema e se perguntasse Putz, será que o problema é status quo? São os padrões sociais? Será que o problema é essa mentalidade permeada no todo sobre como que a gente precisa ser monogâmico Sendo que é impossível do homem ser monogâmico? Você começa a pensar essas coisas Mas... A verdade é que não Você consegue viver uma vida na monogamia Não precisa simplesmente você desconstruir o tecido da realidade Para dizer que monogamia foi uma construção social imposta sobre você que é antinatural Ela pode ser natural E para te explicar isso, eu vou te dar a segunda verdade Você precisa ser brutalmente objetivo E para te fazer entender isso, eu vou puxar o Revolta de Atlas Que foi um dos livros que mais me iluminou a respeito de vários pilares da vida Relacionamentos inclusive Tem o magnata da metalurgia que se chama Hank Rearden Que ele se casou muito cedo E ele era muito atraído por essa mulher que ele se casou Aqui a gente vai ver o ciclo de muitos divórcios Principalmente divórcios dos boomers, né? Todo mundo sabe que parte do divórcio tem a pressão das mulheres feministas, certo? E parte também tem o acesso dos boomers a uma segunda esposa Muito mais jovem, tá bom? E isso daí, principalmente nos países anglo-saxões, anglo-americanos Ou seja, Inglaterra, Estados Unidos, etc Que trouxeram isso de um modo institucional para o Ocidente Isso é fato, tá? Isso é largamente documentado Não tem nem o que criticar, entendeu? Em questão de uma afirmação como essa Então, parte tem a ver com os boomers E quando os boomers, eles também entram nessa questão de pressionar o divórcio Não à toa, isso aqui no Brasil foi feito através de um senador que queria se divorciar Ele também favoreceu a abertura dessa segunda esposa para as novinhas Então era a hora das novinhas fazerem a vida delas ficando com um cara rico Porque é só rico que se divorciava naquela época, né? Mas voltando Que era muito linda E ele jurou que ele iria servir essa mulher para o resto da vida Que ele sempre seria fiel e que ele nunca iria romper o matrimônio Que é algo sagrado Mas com o tempo, aquela fase de lua de mel foi caindo E ele percebeu que aquilo que ele mais gostava de fazer Que era trabalhar, poder fazer a sua meta lúgica crescer Fechar com novos clientes, expandir seu negócio Eram todas as coisas que a esposa dele, ela era contra Ela, na verdade, era sustentada por ele Ela não trabalhava Ela queria mais tempo para ela cada vez mais Ela queria que ele sempre participasse de todos os eventos socialite Que ela tinha com seus amigos artistas Quando, na verdade, o que ele simplesmente queria fazer Era trabalhar no que ele era apaixonado por fazer E a mulher não entendia isso Então ela exigia, exigia, exigia cada vez mais Sendo que dela, ele nada exigia Então, isso é basicamente aquela questão, né? A mulher eternamente insatisfeita O homem que trabalha demais Ela querendo mais atenção Mano, essa ideia é a combinação perfeita É o enredo clássico, né? Clichê da traição, né? De uma parte ou de outra Como ele aceitou isso lá cedo Quando ele se casou com ela Ele simplesmente achou que essa fosse a vida E como deveria ser E agora ele quer casse com as consequências Só que uma coisa aconteceu Depois de um tempo Ele fechou com uma empresa Que era uma empresa ferroviária Que era administrada por uma empresária Pela dona dessa empresa Que chamava Dagny E o Hank Hader Ele começou a ficar muito atraído pela Dagny E começou a se odiar por isso Porque a Dagny, ela tinha justamente As mesmas virtudes e princípios Que ele tinha Ética de trabalho Dedicação Querer gerar valor pro mundo Querer lucrar E eventualmente No momento em que ele não conseguiu resistir Ele acabou traindo a esposa com a Dagny E perceba A Dagny sabia que ele era casado E ela não exigia nada dele Além de fato De ele ser quem Iria a conceder prazer Ela não queria namorar com ele Se casar ou destruir o relacionamento dele Ela só queria curtir E o motivo pelo qual ela queria curtir Com ele especificamente É porque ela também Vinha nele justamente Os mesmos princípios e virtudes Que ela valorizava Nela própria Como se o prazer carnal Fosse nada mais Do que o fruto de características Que ela própria admirava em si Inclusive tem uma passagem No livro em que ela fala Que ela realmente começou A ficar atraída Pelo Riarden Pelo grande empresário Quando ele mostrou Que estava atraído por ela Porque o fato dele Estar atraído por ela Era a validação De que ele Era uma pessoa de bom gosto E que tinha Esses valores e virtudes Que ela tinha Como algo que permeava Sua própria vida Então isso daí É um caso de um full alpha Pra quem não sabe Existem quatro tipos de homens Pra quem quiser Inclusive saber sobre isso Tem o livro do Alan Roger Curry Tem quatro tipos de homens Um homem é o full alpha Que é esse cara aí A mulher não quer nada dele Não quer fidelidade Não quer provisão É o full alpha Ela está curtindo o momento É uma emoção Que ela tem Na atração Pelo fato dela Ver que ela está Com um cara top Entendeu É basicamente isso E aí você tem Os alfas com traços de beta O alfa com traços de beta É um cara que ele também é top Mas a mulher Ela vai querer ficar com ele Tipo ela vai querer A fidelidade dele Então ele vai ter que ser fiel a ela Porque senão A relação não existe E aí você tem os betas Com traços de alfa Que é um cara que Ele tem A questão da fidelidade Em jogo E também ele tem que entrar Com a provisão Em jogo A outra mulher Ela vai exigir do cara Só a fidelidade Ela não vai exigir Que o cara assustente Não vai ser uma mulher Que vai ficar sugando Entendeu Tipo a energia do cara Exigindo Ela só quer que o cara Seja fiel Ela vai ser ciumenta Vai ser atenciosa E tal E aí você tem esse cara Que esse cara tem que entrar Com a fidelidade E a provisão também É o beta com traços de alfa Para que ele tenha acesso Então ao matrimônio Com a mulher que ele queira Entendeu Então ela começa Conforme vai descendo O negócio Ela vai exigindo ainda mais E aí você tem os full betas E os full betas São os que São os prêmios de consolação Entendeu São os que acabam sendo traídos mesmo Entendeu Por um cara Que tá acima Nessas categorias Que eu falei pra vocês Mas vamos continuar De novo O Hank Ele começou a se odiar Por isso Ele disse que ele tinha pecado Ele disse que ele tinha errado E de fato Ele errou Ele traiu a mulher Mas o erro dele Não é simplesmente Então preto e no branco Porque o principal erro Não foi o fato De ele ter ficado atraído Pela empresária O principal erro dele Foi ter tomado Uma decisão precipitada Para se casar Com a primeira mulher bonita Que brotou na sua frente E depois ter acreditado Nessa narrativa De que Porque ele se casou Uma vez E cometeu um erro Que ele não poderia Mais fazer nada a respeito E ele precisaria levar Aquilo pro resto da vida A esposa dele Tinha princípios Completamente diferentes Dos dele Então a terceira verdade É Princípios Valores São os pilares fundamentais Da nossa personalidade No começo O Riarden Ele não mediu muito Os princípios da esposa O que Riarden não sabia É que os opostos Eles só se atraem Na física Não na vida real Em relacionamentos A gente tende a ficar Atraído por pessoas Que vivem pelos mesmos Princípios que a gente E eu já vou te falar Quais são esses Principais princípios aí Mas antes Entende o seguinte Às vezes Os nossos princípios E valores hoje Não vão ser os mesmos Daqui a 10 anos A gente muda O ser humano muda Os nossos gostos Paixões mudam também A nossa forma de pensar muda A gente tá em constante evolução Mas se você vive Pelo princípio de que É importante ter gostos E é importante ter objetivos Que a gente sempre tá caminhando Tudo bem os seus gostos mudarem E tudo bem os seus objetivos mudarem Desde que você continue Tendo gostos e objetivos Se você tem um princípio de vida Que é a vontade De aumentar o seu conhecimento Aprendendo coisas novas Você pode estar com uma pessoa Que quer aprender coisas Diferentes de você Contanto que ela viva Pelo princípio de que É importante aprender Coisas novas também Quaisquer que sejam Se você vive pelo princípio De que é importante Ter ética de trabalho Ser disciplinado Focado E garantir o melhor Entrega pra empresa Que é sua Ou pra quem você trabalha A pessoa com quem você relaciona Pode trabalhar com o que for Independentemente do mercado Desde que ela também Viva pelo princípio De que é importante Exercer sua ética de trabalho Com excelência Você tá entendendo? Isso vai pra várias áreas Da vida também Duas pessoas podem tratar Os outros de forma diferente Mas se ambos vivem Pelo princípio de que A gente precisa tratar Todos bem Mesmo nas suas diferenças Eles acabam prosperando Um casal pode ter Até religiões diferentes também Mas se eles vivem Pelos princípios de tolerância Abertura e razão De forma que A religião não acabe Entrando no caminho Da própria razão Então os dois Mesmo nas suas diferenças Também conseguem viver Harmonicamente É simples assim Você precisa saber Os seus princípios Porque se você identifica Que os princípios Que você tá vendo Nas outras pessoas Não batem com os seus Então o relacionamento Não agrega É quase como um processo De interferência destrutiva Sabe? Em que você tem duas ondas Mas quando elas se chocam Basicamente Elas ficam chatas E não tem nada Que acontece É neutro Consequência disso É que a outra pessoa Vai acabar te cobrando Muitas coisas Que você não valoriza E que você não vê sentido Simplesmente porque Os seus valores Não estão nos mesmos lugares Do que os dela E aí? E aí que ele tá Resumindo bem A questão, né? O roteiro dele Tá bem feito Sim Quando você tem uma pessoa Com princípios Prioridades E desejos Diferentes Cara, você vai pra um lado A pessoa vai pro outro E aí ela começa a te cobrar E aí você fica Fica irritado Fica insensível E muitas vezes A relação esfria Por causa disso E vai tendo um desgaste E é por isso que você deve Se conhecer muito bem Você deve saber Quem você é de verdade Você deve saber Sabe? Quais são os seus gostos O que é uma boa música O que é uma boa leitura Pra você O que é um bom passeio Entendeu? Porque as coisas Devem encaixar Deve ter esse ajuste fino Entre uma pessoa e outra E do jeito que ele fala Sim Já pensou? Uma cobrança Por algo que Você não quer fazer Gera justamente Uma frustração Então E o relacionamento É pra ser leve É pra ser leve É pra ser tranquilo Entendeu? É pra ter paz Se não tem paz Tá e tem alguma coisa errada Tá E aí O Breno mandou muito bem E aí eu fico pensando Quantas histórias Você não conhece Quantas histórias De repente você que tá me assistindo aqui Não passou Se repetem a cada dia Da mesma forma O cara casou com a menina Tem Diferenças Entre eles Mas aí ele casou Quer ser fiel Só que ele não consegue ser fiel Justamente por quê? Porque a relação vai esfriando Ela começa a cobrar coisa dele E ele não tá Satisfeito Ela não tá satisfeita Vai se desgastando Até que chega uma terceira pessoa E aí é ela Que trai com outro cara Que ela realmente tem desejo Ou é o cara Que trai com outra mulher Que ele realmente tem desejo E aí Dentro da relação Se torna Nada mais Nada menos Do que Um papel assinado Que se mantém em aparências Ou realmente Parte pro divórcio E ponto final Por quê? Porque muitas vezes Esse é um Esse é um Dos ciclos E enfim E essas sete tristes verdades Que ele tá dizendo aí Eu tô concordando com todas Tô concordando com todas Essa outra pessoa Acaba se fazendo Como uma âncora Que te desgasta E te puxa pra baixo Com cada risquício De energia que ainda te sobra Por outro lado Quando os princípios se alinham Um relacionamento Ele pode ser benéfico Ele é como se fosse Um processo de interferência construtiva Em que Dois ondas Elas acabam somando A sua força Um cobra o outro Aquilo que eles mais valorizam Então Isso reforça A manutenção dos seus princípios É isso que acontece Quando um casal Ele quer trabalhar Pra crescer junto Ele quer economizar mais Abrindo mão de coisas Que eles poderiam ter dinheiro Pra fazer Mas eles tem um objetivo De longo prazo Que eles sabem Que é mais importante Quando um tá alinhado com o outro Sucesso Vem mais rápido Mas nem é sempre isso que acontece Porque as pessoas mudam De novo Porque a pessoa que você é hoje E as coisas que você acredita hoje De novo Podem não ser as mesmas Que você vai acreditar Daqui a 10 anos Tá Mas aí eu vou discordar Do Breno no seguinte As pessoas mudam por fora A raiz Fica sempre a mesma Sempre a mesma Eu sempre vou bater Nessa tecla As pessoas mudam por fora Você muda gosto Você muda estilo de roupa Você muda hábitos Mas a essência Entendeu? O que realmente importa Aquilo que você leva pra vida Aquilo não muda A raiz não muda Entendeu? Então observe a raiz Não a casca que tá por fora Não a casca que tá por fora Observe a raiz Certo? E é isso Entendeu? Se você observar dessa forma Com esse olhar clínico Cirúrgico Você vai fazer a escolha certa Quatro Pessoas crescem Em velocidade Diferentes Então pode ser Que você comece Um relacionamento Onde tá tudo alinhado Mas no futuro Ah, aqui ele vai falar Do monkey branching No futuro As coisas desalinham Porque pessoas evoluem Em ritmos diferentes Elas crescem Em velocidade Diferentes também E isso é muitas vezes O porquê De que no começo Parece que tá tudo alinhado E a vida vai ser linda Mas com base no que Cada um vai aprendendo As pessoas vão mudando E as decisões Pra assumir um comprometimento Hoje Acabam não se sustentando Lá na frente E a gente acaba Não vendo mais sentido No nosso relacionamento Então uma sugestão Se você tá mudando Os seus princípios agora Se você tá realmente Entendendo Pelo que você quer viver Quais são as coisas Que você acredita E a outra pessoa Ela não tá concordando Com aquilo que você Mais identifica Que é importante Pra sua vida Você lembra que A gente não pode ajudar Quem não quer ser ajudado Não adianta você tentar mudar Uma pessoa que não quer mudar Aquele relacionamento Que você começou lá atrás Com todos os alinhamentos possíveis Pode não ser o melhor relacionamento Pra você agora De novo Não é porque a pessoa mudou É porque você mudou E a outra pessoa Não quis evoluir Na mesma velocidade Então esse é o número 5 Não adianta ajudar Quem não quer ser ajudado A gente precisa usar razão Pra entender É, eu acho que Dá pra gente também puxar Que além do monkey branching Você tem um Mano, é a hora de terminar Que é a hora de você ir embora Se você puder Ter essa visão Da hora de Tipo Quando é que esse relacionamento Deixou de ser Um ganha-ganha Digamos assim Pra ser Apenas um 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 trabalho Entendeu Um trabalho pra você Entendeu Tipo Uma coisa assim Que você tem que Tá na manutenção Que você tem que Tá preocupado Que gera Mais Estresse Estresse Do que Do que Do que Do que o contrário Entendeu Então é Esse tipo De questão Mas não No sentido De que você Tem que Instrumentalizar O relacionamento Não Mas esse relacionamento Tem que me proporcionar Algum ganho Não é isso É que Normalmente Quando o relacionamento Tá numa fase Onde você tem que Tá a todo momento Ali Cuidando Olhando E calculando E pensando É porque Ele não tá Com Ele não tá Com a Com a Vida em ordem Entendeu A vida do relacionamento A vida do casal Não tá em ordem Tá faltando Alguma coisa Ali E é nessa hora Que você tem que ver Exatamente Tipo Se não é a hora De você ir embora Porque senão Você fica Só você Remando sozinho Cara Não vai adiantar Não vai adiantar É óbvio Que eu não tô falando De uma doença Óbvio Que eu não tô falando De uma crise financeira Óbvio Que eu não tô falando Porque a pessoa Continua ali A pessoa tá falando Com você E te dando E te dando Feedbacks E tal E você acredita Na superação Da pessoa De qualquer De alguma coisa Beleza O que eu tô dizendo É que Cara Muitas vezes As pessoas Estão em relacionamentos Que elas estão Apenas acomodadas Elas estão Apenas acomodadas Tipo Se tornou conveniente Se tornou fácil E aí elas preferem Isso do que Tipo Sair da Daquele negócio Que pra elas Às vezes Nem faz tanto sentido Mais Basta você ver Gente que Fica tanto tempo Junta E nem casa Entendeu Continuando Então Nesse nosso relacionamento A gente realmente Tá partindo do princípio De crescimento mútuo Caso contrário De novo A interferência destrutiva Vai se fazer valer E você só vai ficar frustrado Por tá gastando a sua energia Em algo que você Sinceramente Só tá empurrando com a barriga Porque você não vê mais Prosperidade no futuro E pra minimizar as armadilhas Desse processo De divergência De princípios Acontecer Então Uma sugestão E aí entra o número 6 Se envolva Com quem A pessoa É E não Com quem Você quer Que ela Venha se tornar É porque A verdade Gente É que Os princípios Eles podem Até acabar Se divergindo Cada vez mais No futuro Mas Se isso acontece É porque Num primeiro momento Provavelmente Já tinha algum Desalinhamento Pra começar Mas A gente Insiste nisso Porque a gente Pensa De forma ilusória Que Ah Se a gente Mudar algumas Coisinhas E se essa pessoa Se desenvolver Nisso daqui Então Ela vai ser Perfeita E a vida Eu acho Que tem duas coisas Primeiro que não existe Ninguém perfeito Não existe Relação perfeita E é por isso Que você não deve Idealizar tanto Então você não deve Cobrar tanto Você não deve Ficar pensando Que vai chegar Uma pessoa perfeita Porque uma hora Essa pessoa perfeita Não vai existir E você vai ficar sozinho Simples assim E uma outra coisa Como eu falei Se envolva Como a pessoa é E não Da forma Como você imagina Que ela Venha se tornar Como ela deveria ser E tal Ou seja Olhe para As raízes da pessoa Que é isso Que importa Agora Por exemplo Você gostaria Que a pessoa ganhasse mais? Sim Eu gostaria Que a pessoa Ganhasse mais Mas não dá Pra desejar Que a pessoa Se torne mais ambiciosa Por quê? Porque aí Você está querendo Mudar a raiz Não a folha A folha é o resultado Dá pra você Querer uma menina Que seja De uma perspectiva Mais feminina Mais calma Mais tranquila Você tem que procurar Uma menina sim Não queira Ser o resgatador Que vai pegar Uma menina Toda barraqueira Grita Fala alto Toda estressada E Totalmente Despirocada Das ideias Você vai transformar Ela na princesa Da Disney Porque não vai Simplesmente não vai A mesma coisa A menina Não adianta você Querer fazer o conto Da Bela e da Fera Transformar o malvadão No príncipe Não vai rolar Não vai rolar Tá certo? Então é isso gente Bom, o vídeo ficou bom Espero que vocês tenham gostado Conteúdo diferente Falando sobre evolução Relacionamentos Tudo caminhando Lado a lado Deixa o seu like Se inscreva no canal Qual foi o ponto Que você mais gostou No vídeo Comenta aí Que eu sempre estou Trazendo reacts E a sua opinião É muito importante Beleza? Tamo junto rapaziada Forte abraço Valeu